Aí pessoal, está embarcando, 25 porco gorda, vai embora, ó Olha o peso daqui Esse petranho aí, ó, tem que castrar ele, ó, o tamanho desse porco Monstro, né? Aí, essa aqui ficou, ó, a mojadinha ali, ó, a coleta inteira, ó, o reprodutor para Enxertar os outros porquinhos, fazer uma mojadinha para trás aqui, ó Ó, tudo embora Tudo embora Tudo para o frigorífico Só falta aí, ó Vamos ver o que está sobrando aqui Olha aí Aqui a recria, ó Agora vai ter que pegar lá no mangueiro Aí, ó, desmame, esse aqui é o desmame Esse aqui já é recria, ó Agora vai ter que pegar lá no mangueiro para repor aquele chiqueiro lá de novo Bota 30 porco lá de novo para engordar, hein? Aqui 30 dias Aqui 30 dias Vai para o abate também Só então seria esse vídeo aí Hoje é dia de embarcar os porcos Deus acima de tudo Deus seja louvado Confira no Senhor, mas ele fará